E nesta semana a Feira do Livro de Porto Alegre abriu espaço na sua programação para a cultura negra produzida no Estado. Hoje acontece o segundo encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul a partir das sete da noite no Santander Cultural. E o grupo que compõe o sarau Sopapo Poético, ponto negro da poesia, lotou o teatro Carlos Urbim com rodas de poesia. O Sopapo Poético acontece desde 2012. É um grande sarau que reúne o fazer cultural do povo negro. Ele foi idealizado para ser um evento promotor do encontro de criadores negros em literatura e outras artes. É um diálogo dos autores negros com a música, com a dança, com o teatro, com as artes plásticas. Esse ano, pela primeira vez, o Sopapo Poético teve uma edição em livro. Textos de autores novos e consagrados foram reunidos na obra Pretecência. Duan é autor do poema que deu nome ao livro. Sendo de periferia, moro na Lomba do Pinheiro, na Zona Oeste de Porto Alegre. Estar participando assim, estar ali na poesia num livro, estar participando da feira do livro, dar autógrafo era uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. O Sopapo também foi a oportunidade de ouvir o livro, já que muitos dos poemas da obra foram declamados. Aqueles ruídos e murmúrios que me falam do dia. Mais do que um sarau de cultura afrodescendente, o Sopapo Poético é também roda de atuação, de reflexão e de convivência que celebra o protagonismo negro. A missão do Sopapo é essa mesmo. Foi criada para produzir um protagonismo negro que a gente, na época, percebeu que estava faltando acontecer em Porto Alegre. Um espaço de protagonismo de literatura negra e produção cultural negra voltada para a palavra, para a expressão através da literatura. O Sopapo foi batido!